Quem te mandou, quem te mandou, quem te mandou se meter no meu caminho? Quem te mandou, quem te mandou se meter no meu caminho? Quem te mandou, quem te mandou se meter no meu caminho? Quem te mandou, quem te mandou, quem te mandou se meter no meu caminho? Quem te mandou, quem te mandou, quem te mandou se meter no meu caminho? Quem te mandou, quem te mandou, quem te mandou, quem te mandou, quem te mandou se meter no meu caminho? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Quem te mandou, quem te mandou, quem te mandou se meter no meu caminho? Quem te mandou, quem te mandou se meter no meu caminho? Quem te mandou se meter no meu caminho? Quem te mandou, quem te mandou se meter no meu caminho? Quem te mandou se meter no meu caminho? Quem te mandou, quem te mandou se meter no meu caminho? Quem te mandou, quem te mandou se meter no meu caminho? Quem te mandou, quem te mandou se meter no meu caminho?